Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é bom dia, né? Mas aí eu sei que é boa noite. Como é que vocês estão, amigas? Estão bem? Como que tá saindo a semana de vocês? Acabei de tomar um banho e nós vamos testar um produtinho novo, um lançamento de quem? Da Senhora Avon, né? Senhora Avon sempre presente aqui no canal e hoje nós vamos estar testando esse fator solar em spray da Renew Solar Advance, tá? Tô louca pra testar esse produto. Eu já fiz a minha rotina facial porque o fator solar sempre é por último, sempre é por último. Então eu tomei um banho e já fiz a minha rotina, lavei com sabonete, lavei com sabonete e depois eu passei uma loção, depois eu passei serum, creme dia e agora vamos para o nosso Renew Solar em spray. Tô muito ansiosa. Já deixa o nosso like, né? Nosso like lindo, cheiroso, maravilhoso do nosso amorzão. Deixa esse like cheiroso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, mas você gosta da Avon. Tá sempre aqui no YouTube atrás de produtinhos da Avon? Se inscreve, fica por aqui, tem muita novidade, muita coisa boa. Sempre vem com lançamentos aqui. Só seguir a gente, só continuar aqui com o nosso bonde, tá bom? Então bora pra essa resenha. Ó, peguei aqui a campanha 03, olha só, essa daqui, e vem falando lá na página 123, 123, sobre esse lindo. Vamos ler um pouquinho, ó. A praticidade que faltava, realmente é bom, se funcionar é o que faltava mesmo. Protetor facial em spray, fator 50 spray, acabamento invisível que se ajusta a todos os tons de pele, gostei. Alta proteção que repara os danos do sol, formato spray que facilita a aplicação ao longo do dia, inclusive depois da maquiagem. FP UVA 17, tá? Modo de uso, vamos lá. Borrife nas mãos, depois aplique na pele. Espalhe em todo o rosto e lembre-se de reaplicar durante o dia. O spray é fácil de usar em cima da make. Como assim, gente? Você tava borrifar assim, ó, em cima da make? De batidinhas para espalhar. É isso mesmo que eu tô falando, gente. O spray é fácil de usar em cima da make. De batidinhas para espalhar. Achei confuso essa parte de vocês. Invisível também é a antidade, tá? Tem 50ml, fórmula em spray, olha só esse lindo aqui. Só achei bolado esse negócio de passar depois em cima da make. Em cima da make que eu entendo é passar a make e passar o negócio por cima, gente. Vamos testar. O valor de R$68,90 que tá por R$55,90. Aqui está ele, lindo, maravilhoso. Tô sem nada no meu rosto, tá, gente? Sem nada, sem nada, sem nada. Só fiz a rotina mesmo. E vamos abrir aqui, olha a gente como é que é isso aí. Esse negócio da make que eu fiquei bolada. A caixinha normalzinha, ó. Assim, normal, super normal. Na luz do dia, aqui que a gente não tô com ring light, tô com nada. Tô na luz do dia. Vamos lá, abrir aqui, ó. Na caixinha fala a mesma coisa. Renil solar adivência, invisível, antidade, ó. Mesma coisa. Atrás, renil solar adivência, protetor solar ajuda a proteger, reparar e evitar que a sua pele sofra os efeitos nocivos do sol agora e no futuro. Muito legal. Vamos lá. Olha, desse tamanhinho aqui, ó. Esse é o tamanhinho dele. Tem que chacoalhar, né, eu acho. Nossa, ele é bem líquido. Ele parece uma água. É tipo uma água. Que engraçado, gente. Acho que é por isso que pode passar depois da maquiagem. Mas se der batidinha, ele vai ficar tudo grudando na maquiagem, não vai não? Bem, vamos lá. Vou espalhar pelo rosto. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Hum, que cheiroso. Ele é muito cheiro. Cheiro de protetor solar. Olha. Vamos ver. Ah, é na mão que tinha que espalhar, gente. Não era nem no rosto, era na mão. A gente ainda leu colocar na mão e espalhando. Bom, já foi. Coloquei direto no rosto. Mas falo que tem que colocar na mão, né? Eu coloquei errado. Fiz errado. Morrível nas mãos, depois apliquei na pele. Ele espalha bem todo o rosto. Lembre-se de reaplicar ao longo do dia. É, mas eu coloquei direto na pele. Porque eu sou assim mesmo. Leio as coisas e não faço até escrito. Ó. Eu achei ele um pouco peguentinho, sabe? Vamos ver se vai absorver mais. Mas eu gostei que ele não esfarela, ó. Não fica esfarelado, não fica nada. Eu só achei ele um pouco peguentinho. Tô espalhando bem. Mas ele é muito gostoso, assim, sabe? É a textura de protetor solar, gente. O protetor solar nunca vai ser mate. Nunca vai ser, tá? Ó. Espalhei bem. Olha. Eu espalhei bem por todo o rosto. Ele não esfarela, não acontece nada. Ele fica peguentinho mesmo, mas é bem típico de protetor solar, gente. Não adianta. Mas, olha. Eu gostei só do fato de ele não esfarelar e já amei. Eu só tô tentando entender sobre a maquiagem. Eu vou até ler de novo, gente, que eu tô bolada realmente. O spray é fácil de usar em cima da make. Vocês entenderam isso? Quem entendeu, me fala aí, tá? Porque eu não entendi nada dessa parte. Porque ele é textura de protetor solar. Ele fica meio peguentinho, meio oleoso, sabe? Porque isso aqui não tá esfarelando, não, né? Não. Ah, eu gostei, gente. Achei ele bem protetor solar mesmo. Bem protetor solar, que é o que ele é. Achei ele realmente bem prático. Embora, gente, na revista fala pra borrifar na mão e depois no rosto, tá? Eu que fui a louca de borrifando no rosto todo e depois espalhando, tá? Mas o modo de uso fala pra colocar na mão e depois no rosto. Mas se você der uma borrifada no rosto e vir espalhando, eu acho que dá no mesmo, gente. Em cima de cada um, né? E aí, o que vocês acharam, hein? Vou ficar com ele o dia todo aqui na pele. E mais tarde eu falo se a pele ficou mais sequinha ou se ficou a mesma coisa. Mas eu acho que não, acho que vai ficar assim mesmo. Comenta aí se vocês já têm, se já usaram, se vocês vão querer. Praticidade, porque eu achei ele bem prático. Ele é bem líquido, mas como vocês falam, ele fica mais drogioso, com textura realmente de protetor solar. E agora eu usando, né, gente? Gostei também por ele ser antidade, gostei bastante. É um produto que vicia, sabe? Por ele ser prático, é um produto que vicia bastante. Eu vou se dar uma borrifada na mão e já vem passando. E ele não tem que ficar toda hora ali, como se diz, esperando a pele absorver, sabe? Por ele ser invisível, rapidinho você já passa, tá tudo certo. Então eu acho que é um produto que veio pra ficar, sabe? Que muita gente vai gostar, vai aderir aí pra vida. Olha, gente, eu borrifei aqui no braço pra vocês poderem ver que ele não tem cor, né? Ele realmente é transparente, ele realmente é o invisível que fala. E não fica esbranquiçado, né? Isso eu amei, porque não fica esbranquiçado. Ele realmente é transparente, ele realmente é o efeito invisível. Ó, aqui eu já espalhei ele no braço. Tive que pausar, né, porque eu tô sozinha. Eu espalhei ele no braço, olha, ele fica assim. Não fica tão peguento, mas também não fica sequinho mais, como eu disse, né? Nenhum protetor solar é mate, nenhum. Tá com ele o dia todo, depois eu dou um feedback pra vocês, mas eu acredito que ele não vai mudar, vai ficar assim mesmo, tá bom? Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve nesse canal, minha amiga. Tem mais lançamentos pra vir aqui no canal. Vai também lá no meu Instagram pra gente conversar bastante por lá, tá bom? Tô sempre no Instagram, respondendo vocês lá no direct. E é isso, um beijo nesse coração, boa semana. Tá acabando, né? Semana já está acabando. A gente se encontra aqui amanhã, tá? No próximo vídeo, estaremos juntas aqui novamente firme e forte como uma rocha. Te espero, tá bom? Beijão e até lá.